Sinto alegria interior. É, de facto, o início de um novo ciclo. E que esse novo ciclo permita, de facto, que a Caixa Económica Monte Pio, em geral, vença. Vença de forma bem nítida os desafios da rentabilidade, da sustentabilidade, da solvabilidade. Finalmente, a Caixa Económica Monte Pio, portanto, cumpra aquele signo de fazer entrega ao acionista. Entrega de valor. Tenho a certeza que estou certo. E eu tenho pouquíssimas certezas. Está bem, sou. Mas esta tenho. É que estamos acompanhados pelas nossas pessoas para atingir estes objetivos. Há uma vantagem enorme em ser diferente. E, de facto, o nosso banco é, felizmente, diferente. Apesar de nós sermos Caixa Económica Monte Pio, em geral, Banco Monte Pio, portanto, um banco, mas somos um banco com valores, portanto, que os outros bancos, habitualmente, não têm. Portanto, desde logo, nós temos que criar, portanto, valor para os associados em uma mutualidade. Isso é raro. Nós temos que criar valor para essas pessoas. Nós vemos o ontem. Temos os pés bem fincados no hoje, mas estamos a ver o amanhã. As figuras inspiradoras foram aquelas que nos marcaram. Praticamente o meu pai é muito inspirador. Já não está comigo, infelizmente. E o meu pai, portanto, além de outras coisas, fazia também mesas e cadeiras, também carpinteiro. E nesses trabalhos que parecem trabalhos menores ou minúsculos ou de pouca importância, passava-se aquela mensagem que, mesmo nestas coisas, é preciso um rigor extremo, uma atenção extrema, um pensamento o mais apurado possível, um sentimento também sempre bem definido. E isto marcou muito. Se não fosse economista, se não fosse gestor ao longo dele, talvez desse o quê? Sem aurivos? Um polidor de lentes? Sou um apaixonado do detalhe. Sou Manuel Ferreira Teixeira, do Banco de Pio, e procurando uma palavra que me defina, penso que será espírito de missão. Obrigado.